Salve o som desportivo a partir da TVB Estamos a acompanhar a primeira mão da Liga dos Campeões Europeus O jogo entre o Paris Saint-Germain e o Bayern de Munique A equipa que vem da Alemanha para tirar aqui os seus primeiros 3 pontos E toma toda atenção que esta partida vai ser ajuizada pelo senhor Nicolas Lizor Toma toda atenção que será jogada de formação do PSG É a formação de casa, estica bola para quem? Atenção é o Vitinha, Vitinha entrega a bola para quem? Para o Danilo, é o português Atenção simula, entrega a bola, vai mais para um Bapen Bapen, recebe a menina, vai lá o francês Atenção, procura pelos seus companheiros, tenta fazer o cruzamento Atenção, corra, tem uma mão Saiu o alemão, com os punhos Entrega a bola, atenção, Afonso desce Vai para a esquerda, centraliza a bola O destelou o Kibit, Kibit estica a bola para quem? Para o Gnabra, recebe-se na camisola Tenta fazer, entrega para o Sarén Vai bailando, baila que zomba Tenta sacudir, já passou, atenção, entrega para quem? Para o Sopa Motinga, passa o cruzamento Muita bola É golo, é golo TV Belas, juntos criamos a nossa história